Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui em Saudades, Santa Catarina. Conhece o homem aqui? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, tudo a você. Bom dia, prazer em conhecê-lo. Bom dia, tudo bem? Seu Schneider? Isso, Nelson Schneider, saudades. Linha alto, solteiro, saudades. Então tá, nós vamos tirar leite, vamos mostrar as coisas antigas que o senhor tem aí. Vamos lá, pegar as vacas, trazer pra casa, daí vamos, eles vão tratar, daí vamos estudar isso pra dentro. Enquanto isso, vai clareando o dia. Vamos buscar as vacas, então. Vamos lá. Ó, já deu uma clareadinha aqui, ó, já deu uma aberta. Olha aqui, ó, gente, ó, já deu uma aberta no tempo aqui. Faz parte de cada dia pegar essas pichinhas. Cada manhã, às vezes, amanhã é bem escuro. Bem escuro quando vão pegar. E daí, às vezes, tu já enxerga o chacu. E é engraçado que, tipo, o hábito do senhor, né? Antes, quantas coisas de chimarrão? Olha, vai, um seis, sete. Um chimarrão e o resto tudo doce. Chimarrão todo. Então vamos aqui, gente. Vamos pra aqui. Aqui uma cerca elétrica. Não tem choque. Não tem choque. Então beleza. Ó, Jorge, essas árvores ali, elas têm sete anos. Quando tu precisa de sombra, protege um pouquinho a natureza, no verão as vacas agradecem. Porque tem gente que não planta. Aqui tem sete anos. Lá embaixo tem umas atrás, porque é baixo. Lá tem cinco anos. E lá embaixo, plantei outras, tem três. Então tu não fica sem sombra e nem sem lenha. No verão, isso aqui é um show. Até tu pode vir ao retorno da casa, tudo cheio de sombra. Isso é gratificante. Gratificante. E nós temos muito mato ainda. Aí eu vou ter que ir ali em cima. Chega. Posso subir aqui? Vamos. O ar da manhã, esse ar da manhã é diferente, né? Mas é gostoso. Vê, eu já fiz vídeos. Mandei pra parentes, primos. Eu fiz bem no escuro. É, tu sobe lá em cima, tu olha pra natureza, nos dias bem claro, bonito. Mas é gratificante. Eu nunca vou ficar sem terra. Nunca. Porque se tu tem cheiro da terra, tu tem tudo. A terra me deu tudo. Tipo, sem a terra tu não é nada. Tu planta, tu colhe. Eu consigo repassar se alguém vem. Tem feijão, tem manteca. Eu só não quero que roba. Eu sempre falo, o dia que eu vejo alguém pegar uma espiga de milho roubando, eu sou capaz de atirar uma pedra no parabriso, porque eu também não consigo pegar no mercado. Então, a honestidade é isso. Só não rouba. Se vem pedir, eu sei, de manteca, sei lá, tudo. Mas não me venha roubando aqui. Eu já aprendi três coisas. Trabalhar, ser honesto e sincero. Essas três coisas. Tu tem isso, tu vai virar gêmeo. E sem isso, tu não vai virar. Como é que o senhor chegou aqui nessa terra? Ah, essa terra ali tem história para chegar. Antes de nós virmos aqui, meu irmão morava, mano. E daí depois ele vendeu tudo e foi para a cidade. E daí nós viemos aqui. Mas isso aqui era tudo minado de pedra. Tudo. E daí, depois comecei a trabalhar, lidar aqui, isso aqui é longe. Lá detrás, até lá nos fundos, está 400 metros. Então, nós enchia tudo de milho. E colhia o milho e plantava feijão. Mas nós chuteava para caramba. E se nós fazia tudo, eu e a mulher. Quantos hectares é? Nós tinha nove. E daí vendemos dois. Esse carro tem culpa desses dois que não temos hoje. E nós financiamos o carro. Aquela vez. Pode vir para cá. Nós financiamos aquela vez o carro e deu cerca. Morreram três vacas e eu fumo e não ganhou preço. E daí ele colocou nós assim, em alerta, vamos dizer. Essas são as... Eu chamo elas de meninas de ouro. Três, seis, nove, catorze. Catorze em lactação, no caso. Essa aqui nós medicamos ontem. Ela tinha no... Normalmente ganhou uma mordida de um bicho na frente. E daí tem um produto específico que tu compras. Nós compramos lá em Iborão do Oeste. Nós usamos ele até para a pessoa. Passamos aquilo lá e fizemos uma injeção da vaca, tá bom? Olha só. Esse produto para inseto, coisa arada, é muito bom. Olha só que vaquinha bonita. Escute, que pastagem que é essa aqui? É encrenca. Encrenca? É pasta encrenca, olha. Isso lá é veial. Para lá tem outra corma permanente. Lá tem um bicho de trator ano passado. E daí fiz permanente para não colocar a vida em risco. E essa aqui é permanente? Isso aqui é permanente. Isso aqui não está. Só a chiara queima um pouco. A chiara queima, mas ela ali, essa aqui logo pronta. Olha essa terra ali. Deus livre. Não tem preço. Nós estamos a 3 quilômetros da cidade. Caramba. Jamais vou ficar sem sustento. Jamais. O que ele falou antes de pedir da terra, como ele chegou aqui. Eu tenho 16 mudanças. Desde que eu sou pequeno. Eu sou gaúcho. Eu vim para Santa Galerinha com 5 anos. E o famoso. O pobre é assim. Quando tu limpa a terra, o outro vem e compra e te tira as terras. E daí tu fica pulando para lá e para cá. E até que nós chegamos aqui. E 7 anos morando aqui, nós tínhamos contrato de compra da terra. E isso foi em outubro. O cara vem e disse assim. Eu quero hoje a entrada da terra que era 12.230. Ou tem que sair das terras. Estava com medo que a gente ia fazer usa campeão. Sabe como é que foi? Usa campeão. E daí eu fui atrás e falei. Cara, eu vou atrás. Eu vou pegar dinheiro emprestado. Ele disse. Mas quem te empresta 12 mil? Isso é dinheiro 18 anos atrás. Quem é que empresta? Isso é quase metade da terra. Fui lá atrás. Um vizinho nosso. Eles perderam a eleição. Em 4 de outubro. Seu E.T. Arstein e Antônio Wilson. E na que eu cheguei lá. Os caminhos deram uns 12 mil. 100. Aham. 100 assinaturas. E sem nada. A gente ficou sem chão. Daí foi daí que o senhor deu a entrada. Sim. E depois em 3 meses saiu o dinheiro. Que nós investimos no banco. Veio. E o Teu te ouviu dinheiro. Isso foi duro sem choro. Até boa mesmo. Foi o pai pro senhor? Hoje ainda. Como é que é o nome do homem mesmo? E.T. 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 Ficou o patrinho da. Sendo a tapilha. Tá. Aqui. O senhor me contou. Como é que é. Aqui vai. Vai as que é pra ir. Sozinha. Essas vão. Agora vamos lá entrar. Olha como é que elas vão entrar. Vamos. Tomar e ver as que. Não tem choque. Tá. Olha aqui. Olha a imagem ali pra baixo. É bonita a raiva. Aham. Olha só gente. Essa água corre. 365 dias por ano. Ela vai ó. De um tanque pra outro. Três tanques. E lá de baixo a sobra vai na surda. Essa vai pra surda. Então aqui. Se tem rato que é água. É dessa fonte. Galinha tudo. Aham. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos. Olha aqui gente. Já tá clareando o dia. Pode pegar mãe. Pode abrir. Como é que é o nome da esposa do senhor? Sirlei. 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 Companheira. Sempre. Sempre. O que nós temos hoje é nós dois que transforma pra Cátuí. Ou pra ter o que tem. Como é que é? Vai a... Elas vão sozinhas. Olha lá. Tem nove que vão se aproximar. E as outras tem que se mexer lá. Tem cinco que ficam pra trás. As outras tem que se mexer lá. Assim olha lá. Ficam paradas. E agora essas nove vão entrar. Vamos tirar. Tirar o leite. Depois elas vêm aqui. Abre. As outras saem. Então elas saem. Onde você achar é tudo automático. Isso ali. Olha só. Vamos lá. O animal costuma, né? A galinha tem ali. Olha. Olha aí gente. Vem ali por baixo. Vem ali por baixo. Eu vou por aqui. Só um pouquinho. Olha aqui ó gente. Tanto de galinha. O caçolinho. Ali tem o caçolinho. Olha aqui ó gente. Pessoal. Saudades aqui no Oeste Catarinense. Olha aqui ó. Olha. Olha que bonito gente. Gente. E o dia glória que tá clareando. E nós estamos sentindo aquele cheiro de silo. Não sei se você conhece. O silo. O silo que é dado pras vacas. Vamos lá dar amanhã. Ah vai jogar o milho pras galinhas? Vamos jogar o milho pras galinhas. Tá. Tupi. 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 Até que eles queriam. Nós ia ter paciente e umas galinhas que eram mais. Falei. O dia que eu não. Eu não posso mais trutar galinha. E até porque eles queriam que ele tossisse. Pra ó. Para o dia que eu não possa ter porco. Ou não ter galinha caipira. Eu vou sair da roça. Porque sangue sangue. Perdeu o sentido. O dia que o senhor não tiver mais galinha caipira. E não puder mais ter porco. Eu quero sair da roça. Porque não tem centrave. Eu quero tirar uma foto do senhor bem aqui ó. Aqui. Aí. 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 Tudo bom. Tudo bom. Tá. Eu vou te dar um pouquinho. Ah tá. Tranquilo. Então tá. Fica à vontade. Quase caí aqui ó. Olha aqui tem os motoros. Bem antigo. Bem antigo. Nem sei o ano. Esse comprei faz uns 12 anos por ali. Comprei. Mas bem antigo. E até hoje não deu problema. Ele moe milho. Moe. Sipa. Aqueles bem antigos. Forrageira. É uma forrageira. Olha aqui a gente. Olha. Olha aqui a gente ó. Olha aqui a gente oscila. Coisa boa. Tem um cheiro. Você que não conhece gente. Um cheiro tipo. Com um vinagre assim sabe. Muito bom. Olha aqui ó. Esse é o serviço aqui a dia. Duas vezes. De manhã e de noite. De manhã e à noite. De manhã e à noite. É gostoso. É gostoso. Se não tivesse essas bocas de leite. Não sei. É o ganha pão? É o ganha pão. É o. Como é que se diz? É tudo. Na propriedade é tudo. Que tem cron hoje. Tu não bebe mais. Ficou ruim com cron. Não tava pão ano passado. Os últimos anos. E esse ano. Ficou ruim mesmo. Pode ligar o ruim. Vamos ligar. Olha aqui ó. É isso. Essa vaca demorou para segurar a cria, já estava um pouquinho de leite, a outra eu acho que o homem dela já tem 12 anos, foi no INS para ela sentar. Já levou o documento lá, não adianta, depois que a vaca fica velha, não adianta investir, dá para fazer indução, eu acho que ele fala, fazer encheção para dar leite, e a maioria fala que não vale a pena em vacas velhas, essa aqui é uma vaquinha nova, então ali ela está coperta, tem vacas ali, tu gosta de 25, 30 litros de leite por vez, Olha só, não é que nós temos muito, muito leite, mas é sobrevivência. Esse é machadinho, isso passa tudo de 100 anos, esse aqui é para fazer coxas, esse é caro, isso aqui é um sabão, sabão. Olha só gente, olha aqui gente, que legal as coisas originales. Isso aqui é um cunho, para puxar a torre. Ah, uma cunha, né? Ah, uma cunha, essa é a cunha, essa cunha. Ah, aquela, esse aqui ó, para limpar milho, milho, funga e usava, mas era no funga que usava. Isso passa longe de 100 anos, esse chuveiro aqui tem 53 anos. Olha aí amigo. Olha que material bom, antigamente, hoje o material dura 2, 3, 1 e tchau. Essa espada é muito velha, esse aqui é para fazer telha, telha, telha. De madeira, antigamente eles pegavam isso. Ah é, para fazer a... Tauinha. Tauinha sim. Lascar a torre no caso. Lascar. Esse taro aqui é um dos primeiros taros desse tipo, que ele não tem rosca. Olha, ele não tem rosca. Ele é aqueles taros, tem uma tampa para fechar. Esse aqui ó, ele serve do meu vô, que o pai perdeu do vô e está ali hoje ainda. Olha só. Eu percebo, eu tenho máquina, máquina de veneno, costal, 32 anos. Eu tinha caroça de 29 anos, eu tinha o primeiro varão, esse ano vinte, porque tu pode dar depois as caroças. Eu tenho mais duas caroças e o canetão. E o sabão? Olha o sabão. Olha aí ó, o seu Schneider. É um sabão esse aqui ó. Vinte e três anos. Pode? Mas o sabão é de soda. É de soda, é a mesma coisa. Esse ficou assim, porque eu não tinha lugar para pôr. Quando eu estava pronto, eu fiquei dentro de latas. E daí eu tinha que cortar a lata para tirar fora. E ele ficou assim no calpão. Uma vez eu achei. Daí fui recortando e hoje já tem vinte e três anos. E não vou destruir. Tá certo. Eu nem sei se machado como tu corta. Esse aí é o sabão mais velho que eu conheço. Não. E é verdade isso. Olha aí ó gente. Pode olhar o tamanho que é. Sim ó. Eu tenho muito sabão em forma. Olha lá gente ó. Sabão de soda. No museu. Haha, quem diria? Quantas vacas tiram por vez ali? Nove agora. Não, eu estou dizendo assim, é uma ou duas por vez? Ah, nós temos três teteiras. Três teteiras. Vai rápido. Rapidinho. Dez minutos e tira tudo. Não, tira um pouquinho também. Tudo às dez. Às vezes eu tenho uma pressa maior. Eu tiro até. Eu ajudo. Que nem agora eu estou ali. Depois eu vou tratar. Às vezes eu trato primeiro. Fora eu ajudo. Tira ali que vai ir mais rápido. Ah. Ele ajuda a puxar. Segurar o pouquinho. Tudo isso vai ir mais rápido. Tá certo. É bacana. Show de bola. Vamos continuar tratando? Aqui tem o seu. Hã? Ou quer olhar primeiro? Ah, tem mais coisas aqui. Mais coisas aqui. Ali vamos lá. Tá, então vamos. Aqui em cima o que que é? Uma de mais por cima eu vou lhe mostrar. Tá. Aqui é uma coisa interessante que a maioria não faz e eu faço. Aqui tem leite de um ano tanto. Leite de um ano? Tem um ano. Esse leite tem um ano. Sabe o que vai esse? Esse é um leite colostrum ou leite com antibiótico. Uma coisinha. O primeiro leite da Zaca. É. Esse nós cortamos que nem agora assim. Os dias que não tiver assim um molho e lavagem. Vai esse aqui. Ou já setou leite no resfriador que o líder não pegou. Isso faz tempo. E nós cortamos. Esse leite aqui ainda vai tudo para as terneiras agora. Ele tá molho ali ó. Esse aqui eu vou pegar a metade e os mais num litro ó. E o resto do leite é bom. E tu pode dar as terneiras assim. As terneiras ali ó. Escuta, não é geladeira aqui. Não, não. Não tem mais nem o foro ali ó. Tiremos tudo ali. Olha só gente. Ó. O leite. Eu não jogo fora meio litro de leite. Às vezes eu dou um pouco para os cachorros. Eles também precisam. Mas o resto do leite tá ali. Tá fino ali ó. Tem leite de um ano aí. Aqui esse aqui tem um ano. Esse aqui ó. Aí o senhor mistura a metade desse e o outro. É. Esse aqui. Não. Esse aqui vai para o porco. Ah vai para o porco. Esse aqui vai para os porcos. Mais mal, com sal. Ele fica um soro, um molho. Aham. O porco em cima daquilo eles gostam mais. E daí eles comem. Isso eu nunca vi. Mas eu sei. Eu sei. Aqui eu sei por aí. Só sei o que eu faço. Só o senhor que faz aqui. No Brasil eu acho. Com quem que aprendeu a fazer isso? Nós. Tipo. Como é que pode ser? Não é que tu inventa. Tu tenta. Uhum. Que deu certo. Uhum. Que deu certo. Porque jogar fora né. É uma coisa. O porco eu não gosto de comer seco. E molhar com água né. É muito bom. Aqui é um cozinho de leite. Porque ali as granjas eles pegam o soro dos laticínio. Eles tem dois caminhões pitruque puxando direto para os porcos. Eles tem oito nomes de porco ali para trás. Está para ver depois. E eles falam que dá não sei quantos porcentagem da ração. Porque só não ganha água. Só soro. Não ganha água. Olha só. Aqui é diferente. E aqui faz anos que nós temos salido. Olha só. Olha os porcos bonitos aqui. Aquele pneu no meio lá por quê? É que uma estava bloqueando. Bloqueando e daí ela se... Eu só queria pular no outro. Coloca o pneu e interrompe o trânsito deles. E dá certo? Claro. Olha só. O pneu atrapalha. Aham. Coisa boa. Aqui tem os terneirinhos. Os terneirinhos. Os terneirinhos. Aqui eu passo ali por baixo. e os chacuzantos aqui nos cales. Eles não é bom. Eles são mansos. Até uma vez eles desceram comer o milho junto com as calinhas. É bem mansinho. Vai ficando manso, né? Sim. Vai ficando manso. Vamos olhar ali em cima. Então vamos. Olha aqui. Esses aqui tem um ano, um mês e uns quarenta, quarenta e cinco dias. Olha que bonitos os terneirinhos. Uhum. Olha só. Estão bonitos. Eles querem o leite agora. Aham. Está na hora, né? E aqui é outra coisa. Esse aqui é o preto e tocado que eu tenho. Pode olhar o retalho. Tudo forado por baixo com telha. Para o esterco ficar dentro. Uhum. Eu tenho umas seis mil telhas. Que eu tenho feito o muro. Tu viu lá embaixo? Cheio de muro de telha. Uhum. Aí faz muro. Não precisa comprar. E as telhas ficam um muro bem bonito. A hora é toda. Então aqui eu tenho um portão lá entre as facas. Outro lá em cima. Uhum. Aqui está a prensa de moer cana. Está em cima de uma caretinha. Puxa o motor aqui em cima. E a gente moe. Uma vez eu tinha lá em cima no barranco. As máquinas. Daí tu moía a cana. O bagaço caía tudo no barranco para baixo. Quando o rapaz estava em cá. Tinha dezesseis anos. Chegamos a fazer oito latas de melada num dia. Uhum. Num dia. Era sofrido. Começamos de manhã bem cedo. Da noite tinha oito latas de melada. Pronto. E hoje é... Ano passado nem fizemos. Esse ano vamos fazer. Fazer o melado. Fazer o melado. O mais apaixonado que eu tenho é trilhadeira cara. A trilhadeira é uma das coisas que... Muitos mentiram. Até terem de graça para o pessoal. E eu... Enquanto eu viver vou curtir. Eu quero trilhadeira. Olha aí gente. Eu ainda hoje preciso. Eu vou ligando. Ah. Não preciso. Não preciso. Olha gente. É um motor de Tobata. Que toca trilhadeira. É um Yamaha. É um Yamaha. É praticamente a mesma coisa. Muito boa. Sim. Muito boa. O senhor debulha milho. Tudo. Debulha feijão. O pessoal traz milho aqui. Que tem pouquinho. Trouxeram já arroz. Feijão. Isso aqui é temor. Então ali é o calpão de fumo. Tem 32 metros só o calpão de fumo. Por 10. Dois andares. Dois fomos de fumo. E às vezes não chegava o calpão. Andava 22, 25 mil pés de fumo. E não cabia. Levemos lá dentro do baial dentro. Era muito fumo. E fumo bonito. O fumo salvou nós. Dois andares. E se não fosse fumo. Dois andares. Se não tivesse fumo. Nós não teríamos que ter uma puxinha. Porque o fumo é de tal dinheiro. Ah, para deixar. É. O fumo é de tal dinheiro limpo. É o dinheiro que vem de uma vez. Tipo, tu trabalha. Tem como trabalhar. E a sua máquina foi a complementação. Então, eu devo tudo. Como é que pode ser? Eu fumo a terra. A terra. Eu fui o último dos filhos dos irmãos. Que chegou a ter seu terreno. Ou sua terra. Os outros já estavam com seu terreno. Sua casa. E o único nós. E hoje. Eu não sei com quem. Com quem vem aqui. Tipo, o capital é alto que a gente tem hoje. O chiro. Você veja bem. Trator, né? Ah, sim. Quantos litros de leite tira por dia? Um exemplo. Hoje. Hoje vai dar uns 170, 190 por dia. Por dia. Por dia. Agora a joarada sempre cai. Uns testings, o litro cai. Isso cai. Mas depois quando dá sol bonito. Ele aumenta. O chiro ele come. Mas ele pisoteia o pasto. Tipo, não rende tanto. Então, quando joga ele vezes 2,50 por ano. Tira 3 minutos da ação. Um pouquinho mais. E o resto faz giro. Tu tem que ter caneta. Pede para a esposa quantas vezes eu sento de manhã. Ou às vezes de tarde no chimarrão. Eu tenho lá uns transpunhos de folhas. Que eu faço a contabilidade. Sem isso tu não chega a lugar nenhum. É caneta e papel. É conta. E o senhor é bom de matemática? Eu sou. Aham. Nós vamos fazer um vídeo daqui a pouco. Uma reportagem com o senhor. Contando do lucro das vacas. O senhor vai me contar. 3 vacas, 4 vacas, tantos litros e tal. Nós vamos fazer essa conta aí. Para o pessoal. Para mastigar. Eu não tiro a média mês do leite. Eu faço sempre por vaca mês. Média ano. Ali a média é 4 mil litros. Média ano. Porque tem meses. Fortes meses ruins. Aí tu pega no final do ano. Tu faz a conta. Quanto de leite. Dividido por vaca. Que nem ano passado. Eu só tenho 7 hectares de terra. Ano passado o tiro foi de 145 mil. Isso são 12 mil por mês. Olha só. Vamos deixar para o outro. Sim. A próxima. Eu quero apresentar ali meu tacho. Só o tacho. O tacho. Ah o tacho que derrubou o senhor. Não foi? O tacho. Olha aqui ó gente ó. Aqui. Isso ó. É. Isso aqui é coqueiro. Quem não lembra dos coqueiros. Tratar vacas. O carro com coqueiro. O senhor pegou por capricho para contar essa história para nós. Não. É que nós tínhamos uma festa lá em cima. Daí eu fui enfeitei. Ah. Enfeitei as portas. As portas. Aham. A porta da igreja. Ano passado na festa veio uma mulher lá. Ela se emocionou quando viu os coqueiros na porta da entrada do salão. Da festa. E esse ano de novo. Coloquemos lá porque fica bonito. É show. Isso que sobrou. Eu trouxe para casa. E até deixei. Não para fazer esse vídeo. Mas deixei para... Antigamente. Quem não lembra de encher o coxo da vaca. Um coqueiro. Quem não lembra. Quem não foi tirar. Antigamente eu trouxe de coqueiro. Hoje o pessoal tira tudo. Mas eu defendo o coqueiro. É todo bichinho. O quanto você... Colocava no coxo para tratar da vaca. Sim. Porque não tinha verde. Mas não tinha pássaro. Não tinha que nem outro. O senhor experimentou passar na forrageira? Não. Mas aí tem o talo junto. Isso aqui. Não. Não. Mas isso aqui não deve ser. Eu quero isso ali de cortar. Mas o gado come. O gado come. Uhum. O gado come. O que eu ia te mostrar. O tacho que me... Que eu caí dentro do tacho. Aqui guarda o milho em saco. Já guarda o milho em sacadinho? Ajunta uma vez na roça. E vai colocar no saco. Aqui chega o quarto. A hora de trilhar. Eu trilho milho sozinho. Coloco o tacho debaixo. Tiramos dentro. Pelo menos eu. Trilhei dois sacos. Chega. Não dá muita palha. Fácil de tratar. E estou morrendo tudo. É. Aqui olha. Olha só. Olha só. O pessoal sabe. Nós ganhamos um porco. Só deixa eu ficar para cá. Por causa da luz. Aqui. Nós ganhamos um porco. Não. Não ficou bom. Vou dobrar. O senhor ganhou um porco. Tamanho desse tacho. Lá embaixo. Lá embaixo. Esquerda e nove lata. E daí estava uns três metros longe. O porco tinha na plataforma. E eu fui puxando na corda. E a corda soltou no pé do porco. E fui tropeçando. Até que eu caí dentro da água fervendo. O senhor caiu dentro do tacho? Do lado. Ó. Pati aqui do lado. E eu caí o braço dentro da água fervendo. E pati ali do lado. Tudo queimado. Saiu tudo. A mão ali. Tudo. 100%. Quando me tiraram fora. Tiraram a camisa. Já estava porco. Cuidado na camisa. E daí me levavam para o médico. Trinta horas de morfina e... Eu não choro. Eu choro de emoção. Isso é fácil. Matei dor. Não choro. Mas não me aguentei. Tipo... Foi muito dolorido. Era trinta horas de morfina e a dor não queria passar. Era muito dolorido. E dali. Lá eu vi a família de novo. Quando isso aconteceu de noite. Cheguei em casa. Tava duro isso aqui. Então ela... Sai. E a família é tudo nessa zona. É. A família é tudo. Pois é. Mas o acidente é coisa que é minutos, né? Não. Isso é segunda. Ela tá aqui. Lá tá otágio. Aqui eu puxei. E lá atrás tá otágio. Porque nós queríamos raspar ele porco. Com água quente. E daí nós íamos pegar a faça. E daí eles falei. Caí lá dentro. Tá louco. Meu Deus. Se alguém fala que tem dor maior que queimatura de água ou banho ou alguma coisa. Eu não sei qual é dor maior. Eu não sei. E daí o vizinho lá levou nós pra fora. E daí tinha esse um que nós vamos fazer depois. Ele veio. Ele tava ali ajudando. Chamou o irmão dele. E eles fizeram. Ganhar um pouco de 186 quilos. Ele, os dois e a mulher. Chegamos. E o senhor tava no hospital. Sim. E daí eu cheguei em casa no hospital. Era umas 5 horas. E eu tava ali parado. É. Eles praticamente prontos. Fizeram salame e todas essas coisas. E isso é amigo. É. Isso é amigo. Isso é até amigo. E ali nós estamos roteados de amigo. Tu chega em qualquer um. Ali tu pega quem é o Schneider. Ali nós. Que uma vez eu queria sair. Ali. Ali é o Chagulho. Ali ó. Uma vez eu queria sair ali de casa. Sair morando ali. Porque no começo não era muito bom. Não. E daí uma vizinha disse. Não. Vocês não podem sair ali do solteiro. Nós precisamos de vocês. E é assim que funciona. E é verdade. A gente trata um e cada outro. Os amigos que eu tenho hoje. Se fosse. Se fosse coberta os amigos. A gente nunca passaria frio. Gostei. Se coberta fosse amigo. O senhor nunca passava frio. Não. Mas é assim mesmo. É verdade. É assim a gente. Olha o bichinho. O bichinho na natureza é a coisa mais linda. Aqui tem oito. Pode chegar perto aqui. Os amores. Ó gente. Ó. Eles são amores. Eu meto na letrinha. Aqui não tem mais. Gente ali. E esse aqui é um macho né. O que é a barba embaixo. Como é que é? Ali. Olha o sabiá pequeno. Sabiá lá gente. Eu tenho uma espinha de impressão. Eu tenho hoje. Ah. Como é que pode ser? A gente já cuida de maçã. Eu não quero mais adirar em caviar. Um avião que pega pintinho. No que eu atiro? No rato. Porque o rato é uma praga né. Tem que eliminar o rato. Porque é uma praga. Mas em. Ocralha vem pegar os ovos aqui. A gente vem ali e bate pra ele e saiba. Mas eu. Matar. A menina é muito defensora também de bichinho. Ali ó. Dois. Quantos é que o senhor falou aqui. Gente. Tá bem pertinho de nós aqui. Sim. Esse aqui é macho também. Ele tá comendo aquela frutinha ali. Cinamon. Olha ó gente ó. Comendo cinamon. Cinamon. Olha ali. É bacana. Tem oito que vem aqui ó. E tem dias que. Que os machos se bloqueiam. Por causa da feira. Mas é um período. É quase de nove. Quinta linda. Ah é? Cinco. Cinco. É um período. Até ali na frente do cielo tá. Mas é muito período. Aham. É gostoso. Ó gente. Vem dois. Daqui a pouco vem mais. Sim. Vamos lá na frente. Quero mostrar o trator do senhor. Que tu mostrou ainda. Ó pessoal. Vamos junto aí. Aqui tem silo. Silo é estocado. Silagem. Ah o senhor guarda em. Não. Esse aqui era o resto do milho. O resto do milho. Que ficou na roça. Queria semear. Peguei um trator. Mandei moer. E comprei o saco. E saquei. Guardou? Guardei. E aqui eu fiz um. Preparo pro rato não subir ó. Se tem rato não consegue subir. E tem dias que tem pouco passo. Pega um saco de silo. Pra tentar. Aí eu fiz essas. Aqui ó. Lá tem focão. Quando nós trabalhamos aqui. Uhum. Um focão. Não é pra se esquentar. Lá tem carne então. Aqui eu tenho as coisas de canhar. Olha ó. Tudo ó. Mas não é carne. Isso é rafita. Tem tudo aqui. Tem faca, tem tudo aqui. Tem panel, tem tudo. Isso aqui foi feito pra não sujar. Pra não fazer sujeira pra lá. Pra não fazer sujeira. Que ó. Tu pode ser pobre e não suja. Pra ser pobre e suja é relaxamento. E nós somos. Não tomo bem. Eu quero ischine. A primeira coisa é ischine. Aqui tem a pia ao clavo. Então pode a pia que tem água. Olha só a gente. Pra fazer a lida aqui. Sim. Aqui ó. Tem as mesas viradas no avesso. Essa aqui veio pra cá. O vento deve ter levado. Pra cumprir a mesa. Tem duas mesas pra canhar. Os cavaletes em cima. Essa aqui de repente é o que eles vão no molhado muito agora. Descascou agora. Até ontem. Até ontem. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Eu vou dar uma batirela depois. Tá certo. Aqui está. O que a gente fala de. A lenha. Essa aqui puxei água quando precisa. A filha esse tempo plantaram. Caramba e não molhou. E estava seco. E tem um motorzinho aqui dentro. Tem o que? Um motorzinho. Sapinho. Ah. Pomba sapo. Pomba sapo. Daí levei com o trator. O carretor. Levei água lá pra eles molharem essa cama. E daí não molhou nada. A gente desceu a chuna. Tá certo. Aqui está o trator. Ó. Essa é uma coisa importante. Que calhento. Tem as galinhas lá. Sim. Eles não disseram tudo ainda. Essa mesa aqui. Aquele castanho que eu citei antes. No começo. Eu sempre falei que um dia queria essas mesas. Isso aqui me chama muito a atenção. Antigamente. E daí ele disse. Eu tenho uma lá. Eu vou tentar ela. Só se tu relaxar com ela. Eu quero pegar ela de volta. Daí eu vou entregá-la para o museu. Eu falei. Essa vai ficar por aqui. Essas coisas. Inclusive até coloquei perninha por baixo. Para não pegar chão. Ó. Aqui tem ó. Para tu afirmar. Aqui. Esse aqui. Quando tu quer. Quando tu quer para ter uma coisa que solta. Uhum. Isso aqui ó. Ó. Mesa de carpinteiro. É. Mesa de carpinteiro. Vamos lá. Sim. Vamos lá. E daí ó. Eu queria lhe mostrar aqui ó. Que tem aqui dentro. É tudo. Tem maquininha que o cara não sei se a máquina vai filmar. Uhum. Tem maquita furadeira. Tem. Tem soldador. Tem tudo. Não falta nada. Tem máquina elétrica de passar menino. Já viu isso? Tudo para trabalhar. Tudo para trabalhar. Tudo para trabalhar. Esse aqui. Esse aqui. Esse todo. Todos que tem carro devem uma amareta de madeira. Ela não rasca. Não rasca. Ou racha o palanque. Para bater no? No palanque assim. Ah. Que é fincar um palanque. Não rasca. Não rasca. Ele casta aqui. Mas ele não rasca. E a fundo. É pesado. Olha que show de bola. Sim. Aqui o trator. Vou mostrar o trator. Eu sei que o senhor tem que fazer um remédio lá. Ó. Azar. Tem valor da mulher. Ela faz? Ela faz. Vai vacinar. Tá. Esse aqui é um trator. Esse trator. Quando eu vendi a chaca lá em cima. Quando eu falei que. Aquela vez que compramos o carro. Aham. E daí o carro. Como não está assim numa situação. Não estava bem. E quando deu aquela seca. E morreu aquelas três vacas. E o preço do leite. Ou foi o preço do fumo. O fumo era bonito. E daí colocaram. Colocou nós em cheque. Como eu disse assim. Colocou em dificuldade. Sim. Em dificuldade. Ah. E daí nós vendemos lá em cima. 2 hectares. Que para nós era bom. Mas não fazia muito uso. Vendia aqueles 2 hectares. A entrada deu para pagar. Atividade do banco. E o resto. Guardamos. Compramos outro trator. Em 2016. 2 a 6. Vai fazer. Ah. 8 anos. 8 anos fez agora. Em Janeiro. Fez 8 anos. E olha. Pode trazer. Eu fui atrás de traçado. Fiquei para lá. Se vai para fazer dívida. De novo. Eu estou sem dívida. Em suma que estão ali. Pode olhar. Está tudo pago. Não tenho. Não tenho mais dívida. Então. Para que fazer dívida. Até ali ele estava bom. Porque trocar. E melhorar. Então. Para colocar dívida. Eu sei grande que negócio. Se outro tem traçado. Porque ele quer. Mas eu não preciso. Fazer dívida. Quando precisa. E nós não precisamos. Essa dívida. Inclusive. Até esse ano. Eu. Provavelmente. Ano que vem. Se eu me aposentar. Eu vou. Provavelmente vender. Lá em cima. Um terreno. Para pegar. Esse dinheiro. E fazer a casa. Material. Para não vir no Panko. Porque tu pega. Hoje. 100 mil. Tu devolve. Em 10 anos. 150. Eu estou trabalhando. Para 50 mil. Para o Panko. E aquele meio hectare. Um pouquinho mais. Não vai me pagar. Não vai me fazer falta. No meu trabalho. Ele não vai me dar a renda. Que eu preciso. Trabalhar para o Panko. Então. Eu estou trabalhando. Sem dúvida. Porque eu não gosto de ver. Coisa. Além da. Da crade. E o pé de pato. É uma coisa. Tipo. É ferro. É ferro. A hora que tu sai. Tu coloca uma cracha. Sempre está crachado. Beleza. Para nós terminar. Qual é um conselho. Que o senhor dá para as pessoas. Uma palavra boa. Estão te chamando lá. Sim. Honestidade. Sincero. E trabalho. Faça isso. Que tu não te arrepende. E pai que pensa. Que filho não pode trabalhar. Está enganado. Os nossos filhos. Estudam eles. A menina ali. Com todos. Estavam na estribaria. E nenhum. Ficou escravo. Aliás. Hoje. Eles pegam. E tocam sozinho. O parco. Nós estando em casa. Ou não. Tanto faz. No fim de semana. Os filhos. Vem para cá. Ó. Respeito. Educação. E trabalho. O resto. Corre atrás. Tá certo. Boa. Show de bola. É verdade. Que nós aprendemos a trabalhar. De pequeno. E nunca tínhamos dinheiro. Hoje. Tu dá valor. Aquilo que tu tem. É. É pó lá para frente. Os netos. De seis anos. Já vem aqui. Ajuda a puxar pau de silagem. Boa também que a gente está trabalhando. Coisa boa. Que coisa boa. Então já o futuro está desenhado. Não está pronto. Desenhado. Ele está. E assim. A outra neta. De três anos. Ela vem aqui. Ela vem junto. Trata silagem. Passa o menino. Ela está nas teteiras. E não é. Serviço forçado. Aprendem a fazer. Tá. Tá brincando. Brincando e trabalhando. É. Desenhando. O futuro. Deus abençoe. Um abraço. Muito obrigado. Eu vou lá filmar o Jacu mais um pouquinho. Isso. Já volto. Ô pessoal do canal. Ó. Nós vamos fazer mais uma reportagem aqui. Porque aqui é muito conteúdo. Homem é. Fera. Ó. Deu uma aclarada o dia aqui. Quero ver. Eu quero filmar o Jacu aqui gente. Olha aqui ó. Jacu de estimação. Aqui no seu Schneider. Chamou ele de Schneiderão. Aqui na. Aqui na. Olha só gente. O bicho mais lindo. Jacu ó. Sabe mal gente. Totalmente selvagem ó. É. Vamos ver se tem mais algum aí. Acho que. Acho que não. Ah tem dois ali gente ó. É. Olha ali ó. Ó. São três na verdade. Tem mais um aqui ó. Ó. Pessoal bem pertinho ó. Dois metros do J.J. Pessoal. Você que tá assistindo nós. Deixa o like. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal. Aí vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo assim ó. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal. Vai aparecer um link pra vocês. Outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Pessoal. Só clicar e assistir. Gente. Obrigado pela audiência. Obrigado por tanto viu. Que é um beijão. Valeu gente. Um abraço.